Olá amigos do meu canal no YouTube, a 24ª questão do ITA 2015, prova de matemática, parte discursiva te fornece um conjunto M, do conjunto dos números reais, diz que esse conjunto M é dado dessa maneira aqui ele é formado pelo módulo dessa expressão, essa expressão varia porque Z é um número complexo tal que seu módulo seja igual a 1, então existem vários números complexos com módulo igual a 1 à medida que você vai mudando o Z, contando que o módulo seja 1, essa expressão vai variando e o que ele te pede na questão é o maior elemento desse conjunto M para cada Z tal que seu módulo seja 1, essa expressão assume um valor e a gente quer o maior valor possível dessa expressão porque a gente quer o maior elemento de M Então, vamos começar a brincadeira A gente conhece esse complexo Z? Não, a gente sabe apenas que o módulo dele é 1 Então, já que a gente não conhece, vamos escrever Z igual a A mais BI, certo? Bom, essa não é uma boa ideia, por que professor? Porque na questão você já tem esse A, esse A é uma constante Inclusive, ele quer o maior elemento do conjunto M em função dessa letrinha A aqui Então, para não ter essa confusão, em vez de escrever Z igual a A mais BI, como a gente já está acostumado Eu vou escrever Z igual a C mais DI Pronto E aí? Bom, Z deve ser tal que seu módulo seja 1 O que é o módulo? A raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária Para esse módulo ser 1, então a gente deve ter C² mais D² igual a 1 E isso é muito importante, a gente vai utilizar isso para simplificar a expressão que a gente vai obter diversas vezes Bom, dessa forma, a gente pensando que Z seja dessa forma O que a gente deve ter? A gente tem que verificar qual é o maior valor possível para essa expressão Bom, então vamos escrever essa expressão aqui Substituindo Z por C mais DI Então aqui não está Z²? Então vou colocar aqui C mais DI² Mais AZ Então mais A que multiplica C mais DI Onde é Z, estou colocando C mais DI Menos 1 Pronto A gente quer verificar quando que essa expressão atinge o seu máximo E que máximo é esse em função desse valorzinho A Bom, vamos manipular essa expressão de maneira a torná-la mais simples No começo ela vai parecer que vai ficar um pouquinho mais complicada Mas aí a gente vai simplificando Lembrando sempre que C² mais D² é 1 Isso vai ajudar a gente Então vamos aqui Quadrado de uma soma Quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Só que como o segundo tem um I na jogada Que é o quadrado da menos 1 Então vai ficar menos D² Atenção para esse fato Aqui a gente tem que distribuir o A Então a gente vai ter AC E o A com esse cara aqui vai ficar ADI E ainda temos aqui menos 1 A gente quer calcular o módulo disso A gente quer saber quando que isso aqui vai ser máximo Então o que a gente pode fazer, né? Bom, eu estou pensando em fazer o seguinte Na verdade eu já pensei antes, né? Porque eu não sou doido de vir fazer essa questão aqui a primeira vez É claro que eu já fiz a questão antes E agora eu estou apenas exibindo a minha resolução Mas eu pensei em fazer o seguinte Aqui, ó, tu tem C², certo? Aqui a gente tem C² Se eu jogar esse D² para lá A gente vai ter C² igual a 1 menos D² Aí vai ter 1 aqui Que eu vou poder cancelar com esse menos 1 Vai ter menos D² Que eu vou poder juntar com esse Então esse cara aqui, ó Eu vou trocar por Lembrando isso aqui Eu vou trocar por 1 Menos D² Esse aqui eu troquei, ó Usando essa relação que é válida O restante eu vou repetir Pronto A única coisa que eu fiz dessa linha para a seguinte Foi substituir o C² por 1 menos D² Lembrando dessa relação Por que que isso é bom? Porque agora eu posso matar esse 1 Com esse menos 1 O que mais que eu posso fazer? Eu posso juntar esses dois caras aqui Mas primeiro eu vou começar escrevendo esse daqui, ó Vou botar esse AC aqui na frente Sem problema E vou juntar esses dois, ó Menos D² Menos D² é Menos 2D² Juntei Estou juntando Que é para especificar logo Quem que é a parte real Do número complexo que a gente tem aqui Entre as barrinhas Veja que a parte imaginária vai vir daqui E daqui Quando eu colocar o I em evidência Então eu vou botar aqui, ó Mais Daqui vai vir AD E daqui vai vir mais 2 CD CD Então coloquei isso em Destaque aqui Porque isso tudo é multiplicado pelo I Coloquei o I em evidência Desse cara e desse Não sobrou mais ninguém A gente quer o módulo disso Mas o módulo de um número complexo É a soma dos quadrados da parte real E da parte imaginária Na verdade a raiz quadrada disso Bom Vou apagando aqui Se você precisar Você volta o vídeo Para rever os passos A gente quer O maior valor possível disso Em função de A Lembrando que C² mais D² é 1 Acho que eu vou apagar Só essa partezinha aqui, ó Acho que fica bom assim Vejamos Bom Parei aqui Daqui a pouco apago isso aqui também Isso aqui É igual a que? Raiz quadrada Deixa o avião passar Pronto O avião já passou Dá para a gente continuar Raiz quadrada Da soma dos quadrados Da parte real E da parte imaginária Já que vou colocar assim As barrinhas Bom Como é que vai ficar? AC Menos 2D² Isso tudo ao quadrado É a parte real Mais AD Mais 2CD Ao quadrado Pronto É a raiz quadrada Disso tudo A gente vai manipular Essa expressão Vai ver quando é Que ela atinge O seu máximo E que máximo é esse Em função da letrinha A Vou apagar essa parte Espero que eu tenha Copiado direitinho Senão vou ter que gravar Esse vídeo de novo Bom Vamos torcer Para que tudo corra bem Como é que vai ficar aqui? Bom Agora o quadrado De uma diferença Quadrado do primeiro A²C ao quadrado Menos 2 vezes o primeiro Pelo segundo Vai ter um 2 Com esse outro 2 Vai ficar 4 Então menos 4 Primeiro AC E o segundo D ao quadrado Então fica assim Mais o quadrado do segundo Então o quadrado desse cara aqui Mais 4D à quarta Ele está ao quadrado Pronto E aqui Vamos lá Quadrado de uma soma Então o quadrado Do primeiro Do primeiro Então A²D ao quadrado Mais duas vezes Do mesmo jeito Como tem um 2 aqui Vai ficar 4 Duas vezes o primeiro Pelo segundo Então ACD ao quadrado AC Tem D daqui D daqui D ao quadrado E mais o quadrado Do segundo Então o quadrado Desse cara aqui 2 ao quadrado 4 C ao quadrado D ao quadrado Pronto Professor Está muito grande Essa expressão Cara Vai dar para simplificar? Vai Com certeza Principalmente Porque esse camarada Aqui Menos 4ACD ao quadrado Morre com isso 4ACD ao quadrado Morreu Olha Já está melhor Não está melhor? Está melhor E o que mais Que dá para a gente fazer? Bom Você olha com carinho Namora um pouquinho Com a questão Fica olhando para ela Ela olha para você Aí você percebe Que juntando esse Com esse Colocando o A²D Em evidência O que você vai ter? Daqui vem C² Mais Daqui vem D² Aí aquela pessoa Mais atenta Já está dizendo Nossa professor C² Mais D² É 1 Cara Então esse cara Aqui Vai sumir Porque está multiplicando Um elemento neutro Da multiplicação O que dá mais Para a gente fazer? Bom Olha para esse Olha para esse Que ainda sobraram Aqui na brincadeira Se você coloca 4D² Em evidência Em evidência Esse aqui também é 1 Esse aqui também é 1 Ela é neutro da multiplicação Então essa expressão Que estava horrível Agora vai ficar mais bonitinha Vai ficar engraçadinha Vai ficar divertida Como é que ela vai ficar? Essa expressão toda Já que C² Mais D² É 1 Se reduz A Raiz quadrada De A² Porque fica 1 vezes A² Mais 4 D² Pronto Simplesmente Porque aqui você vai ter 1 vezes 4D² Fica assim Então De forma genérica Os elementos Desse conjunto aqui M São dessa forma Não é? E o que é que a gente deve ter? C² Mais D² Deve ser 1 Pronto O que é que a gente quer? Em geral Os elementos desse conjunto São dessa forma E a gente quer saber O maior elemento possível Máximo Em função da letrinha A Bom Isso aqui vai ser máximo Já que o A é fixado Quando o D for máximo Certo? Quando o D for máximo Na verdade Quando o D² for máximo O D² vai ser máximo No caso de você ter o D Igual a 1 ou menos 1 Por que professor? Porque você deve ter aqui C² Mais D² C² igual a 1 Certo? Isso significa Cosseno Cosseno Ou seno Sei lá Varia entre menos 1 e 1 Acho que é com essa ideia Fica melhor Bom Eu espero que fique claro Para você Que Com isso aqui Já que todo número A² Número real C e D são reais É maior ou igual que 0 Certo? Esse cara que é maior ou igual que 0 Então Esse aqui pode ser No máximo 1 Quando ele for 1 Aí esse aqui tem que ser 0 Tem que ser o mínimo Porque a soma tem que dar 1 Então Esse aqui vai ter que ser O D² é no máximo 1 Quando você tiver o D² máximo Que é o D sendo mais ou menos 1 E o C sendo 0 Aí você vai ter o valor máximo Para essa expressão Então a gente pode dizer que O maior elemento de M É raiz quadrada de A² mais 4 Quando esse D for 1 Se você quiser Quando D² for 1 Se você quiser você pode até adicionar isso Bom meus amigos Essa resolução Bate com a resolução De alguns sites Que eu olhei Você olhando lá no site Você vê como é que seria Uma forma legal De você escrever a resolução Na hora que você estiver fazendo a prova Porque aqui eu estou apenas discutindo As ideias que estão Envolvidas na questão O bom desse vídeo É também que se você tiver alguma dúvida Sobre a resolução Você pode marcar No comentário O momento que eu falei Alguma coisa que te deixou com dúvida Aí você pergunta Mais detalhes Aí eu posso lhe ajudar Espero que esse vídeo tenha sido útil Um abraço E até a próxima Tchau